Mais um resumo semanal chegando para te levar todas as novidades da Prefeitura. Continue acompanhando com a gente para não perder nada. Expo Suzano 2024 está chegando. Já coloca na sua agenda que a próxima semana será recheada de atividades no Parque Max Pfeffer. A segunda edição da Expo Flores, Suzano Faz e Educa Show, promete agitar a nossa cidade. O recado agora é para os motoristas. A partir do dia 22 de abril até o dia 1º de maio, a alça de saída do viaduto Leon Pfeffer para a Avenida Jorge Bemaluf permanecerá totalmente interditada para a readequação geométrica viária. A rota alternativa pode ser acessada em nossas redes sociais. Carreta da Momografia já está na nossa cidade realizando atendimentos gratuitos às mulheres. O equipamento segue no Largo da Feira até dia 27 de abril. Que tal estagiar com a gente? Hoje é o último dia para realizar a sua inscrição no processo seletivo para estagiários na Prefeitura de Suzano. Veja todos os detalhes em suzano.sp.gov.br. Semana de trabalho e muita dedicação. E tem muito mais na próxima. Tchau! Tchau!